Olá pessoal tudo bem com vocês espero que sim hoje vamos fazer uma casinha de passarinho para a gente poder pendurar na parede tá bom e para vocês que estão chegando agora aproveita e se inscreve no canal e não esquece também deixar o joinha agora no início do vídeo ok então para fazer essa primeiro passo vai precisar de arame ó arame galvanizado qualquer tipo de arame aqui eu tenho duas dessas de areia peneirada para duas dessas de cimento peneirado também certo aqui aí eu vou fazer a massa com essa água com cola tá bom ó pessoal depois de misturar a massa tem que ficar assim ó tá bom ó pessoal aqui eu preparei essa massa coloquei papel filme e agora eu vou colocar e dá uma espalhada ó ó pessoal fica assim a base aí vamos pegar aqui o arame vamos começar a cortar e encher essas partes assim ó com arame para que fique bem firme o nosso trabalho ó pessoal com pedaço de isopor vamos colocar aqui aqui um preenchimento para não ficar muito pesado essa casinha entendeu ó pessoal é aqui vamos colocando o cimento em cima e aí e aí e aí e aí e aí E aí aqui pessoal tem essa bolsa aqui ó de areia eu vou colocar aqui certo para a gente começar a dar o espaço aqui da casinha dentro tá bom só levantar aqui começando por aqui ó aqui ó deixe o buraquinho da drenagem aí eu vou colocar um pedacinho de isopor deixa o formato de um tronco certo pessoal nesse momento agora vamos começar a dar a forma ao tronco a gente amassa aqui ó E aí 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 de bambu aí vou envolver aqui com arame a gente fazer um puleiro zinho certo pode colocar aqui eu vou fazer aqui um um teto vim aqui ó para fazer sombra e aí Pessoal nos vasos aqui eu vou fazer duas joaninhas Faz só uma bolinha Colocamos aqui Aí a cabeça Pega a esteca e marca aqui Certo? Aí eu vou fazer nesse outro também e colocar uma aqui Tá bom? E aguardar por 24 horas Apenas essa cara na sombra Ok? Sim pessoal, lembrando aqui Vamos fazer aqui o furo Da drenagem dos vasos Tô usando aqui um cabo de pincel Ó o pessoal já secou aqui e agora vamos tirar a areia de dentro Vou furar aqui o saco Aí com muita paciência vou secar todo isso aqui Já retirei aqui o saco de pincel Já retirei aqui a areia Aí vamos virar aqui E o furo para pendurar E o furo para pendurar Vou misturar tudo aqui com tinta branca Vou misturar tudo aqui com tinta branca Já vou pintar direto aqui mesmo no cimento Certo? Vocês podem estar impermeabilizando também Mas como eu vou usar a resina acrílica base de água Vai ser a mesma coisa, tá bom? Tanto por dentro quanto por fora Ok? Agora vocês vão me acompanhando aí Eu vou usar essas três tonalidades aqui Marrom escuro Esse marrom e o ocre Mas vou começar com o preto Primeiro, tá bom? Então, vamos lá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pessoal, eu ia parar por aqui, tá bom? A pintura, mas eu resolvi colocar verde para representar uns musgos, certo? Mas isso aqui é aleatório mesmo, afasta quem quer É só para dar uns destaques melhor Ó pessoal, agora eu vou esperar secar, tá bom? Para poder passar resina acrílica à base de água Ok? Olha só como ficou Ficou muito bom, sempre tive vontade pessoal De fazer uma casinha assim de passarinho para colocar na parede E eu também com a sobra de cimento Eu fiz esses passarinhos aqui, ó Ficou tão lindo não, mas dá para Colocar aqui só como decoração Por enquanto Certo? Aí, para quem já gostou desse trabalho aqui Eu aproveito e peço a vocês que se inscrevam no canal Ativem o sininho para novas notificações E você ser avisado para o próximo vídeo Compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês Para convidar os amigos também Para conhecer o nosso trabalho Aqui no nosso canal, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo E se Deus quiser